Esse vídeo é patrocinado por desenhistas do Amino Se você é desenhista e não tem um lugar pra divulgar seu trabalho, conheça a Amino Ele é um aplicativo pra celular que é uma rede social com várias comunidades, entre elas o de desenhista Lá você pode postar seu trabalho, pedir sugestão, crítica E ela é uma rede social bem movimentada, sempre tem gente online lá E é muito fácil interagir nele porque ele é um aplicativo muito dinâmico Você quer pedir uma sugestão, você não cria uma postagem e espera alguém postar Você bota uma enquete e a pessoa já vai lá e responde rapidinho Isso faz a galera realmente querer interagir e participar do negócio E isso é muito bom Como desenhista eu sei como é chato você mandar um desenho e não tem um retorno E no Amino tem, a galera realmente é daora velho No último vídeo eu fiz uma brincadeira e eu vou fazer de novo Na comunidade desenhista eu vou fazer uma postagem, manda seu desenho lá O melhor desenho vai aparecer no próximo vídeo E mesmo se você não for desenhista, mas você gosta de alguma série, algum desenho ou algo do tipo Dá uma chica lá, com certeza tem uma comunidade cheia de fãs pra você conversar sobre o assunto também É uma ótima rede social, sério mesmo Se você tiver interesse, como sempre os links estão tudo aí na descrição E agora, bora pro vídeo Assim como tudo no canal Dramask, o vídeo a seguir é uma brincadeira Não leve nada a sério, seja feliz e dê um sorriso Aprecie com moderação Uma coisa que eu nunca gostei da minha vida foi o meu nome, sabe? Eu tava vendo um vídeo do Domix, que é um canal americano que eu sou muito fã Que ele fala que o nome dele era muito difícil de se falar E por causa disso ele tinha muito problema na infância De gente falando errado e tal Você nem imagina o que eu passei Imagina ter um nome zoado junto com uma aparência zoada Isso é complicado Meu nome é Luca Macarini É normal, né? Fácil de pronunciar e... Não! Eu cresci em volta das piores criaturas da humanidade Crianças de 10 a 15 anos Eles são monstros Já não bastava eu ser meio pálido e ter uma voz mais fina? Olha! É um albino! Olha o Michael Jackson! Canta aí, vai! Uhul! Eu também cresci na época que o Senhor dos Anéis tava famoso Então... Smeagol sempre foi um apelido que também me davam Eu odeio o Senhor dos Anéis Ah, mas tô falando só da aparência Vamos falar em todo nome Sabe qual é o ruim de Luca? Brasileiro Luca é a maneira italiana de dizer Luke Luke, eu sou seu pai Que é o nome que existe lá nos Estados Unidos E sabe qual é a tradução de Luke pra português? Lu-cas Simples, fácil, né? Não! Brasileiro tem que ferrar tudo! Olha que menina linda! Eu vou chamar ela de Luca Mas Luca vem de Lucas E é nome de menino Mas tem A no final Então é de menina Dã! E aí a contaminação Rue, Rue, BR Dominou o mundo inteiro E começou a surgir um monte de Luca Menina por aí Tá, tá Voltando pra infância Já ouviram falar da cantora Luca? Porque eu já! Peraí! O nome dela nem é Luca! Você tem noção de quantas crianças você já ferrou no passado? Tô nem aí, tô nem aí Continua reclamando que tô nem aí Imagina você crescer escutando Ahá, tem nome de menina Porque uma cantora famosa tem o seu nome Que aliás, não é nem o nome dela Já não bastava eu ter esse problema com o meu primeiro nome E ainda tinha problema com o meu segundo nome Que é Macarine Olha, Macarrão, Macarone, Lasanha E o pior é que eu tive problema com o meu nome até depois de ficar mais velho Olá, mocinha Qual é seu nome? Luca Mas que nome mais lindo Suma fofa Me dá um segundinho Voltei Um mês depois Luca, eu descobri que você fala pros clientes que seu nome é Lúcio Tá, e daí? Não pode Vai se fu... Eu nem queria trabalhar aqui mesmo Eu realmente não gosto do meu nome E o legal é que depois que eu criei o canal Meus amigos começaram a me chamar de Thales Por causa do nome do quadro que é Drown Tales Aí veio Thales E eu gostei, ó o nome legal Mas agora eu quero criar um sobrenome pro meu apelido Hum... Thales de Mileto Gostei Gostei E se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti Se eu te entreti, deixa um like no vídeo E só pra deixar bem claro, eu não tô com raiva de verdade Isso foi só uma brincadeira, uma interpretação pra divertir vocês E eu espero que vocês tenham gostado Então, nos vemos na próxima Falou E aí E aí E aí